Atenção, ladrão de celular foi preso pela polícia militar. Gabriel vem ao vivo com as informações pra gente, porque ficamos sabendo que ele agia nos terminais, Gabriel. Exatamente, viu Manu? E essa não é a primeira vez que ele comete crimes como esse. Ele já é reincidente, já cometeu outros roubos e furtos em terminais. Ele é esperto e já tem toda uma técnica pra cometer esses crimes. Inclusive, ele saiu há um mês da cadeia. Quem vai conversar com a gente e trazer todos os detalhes dessa prisão é o Tenente Montes, que tá aqui. Tenente, ele estava dentro de um ônibus quando cometeu esse furto, na verdade esse roubo, né? E foi preso pela polícia. Boa tarde. Aliás, bom dia pro senhor. Muito bom dia. Isso mesmo. Na verdade, eles praticaram o crime que ele tinha mais comparsa, né? Dentro da plataforma. Eles, normalmente, eles ficam posicionados ali e agem no momento ali do embarque, onde os passageiros ficam mais vulneráveis devido ao tumulto do embarque e desembarque. E pegou e usou de força ali e roubou, na verdade, o celular da vítima. Quando ele faz, então, esse roubo, a mulher que tá próxima percebe. Era um casal. Isso. Era um casal ali embarcando, até eles estavam com as crianças, ficando ainda mais vulnerável, né? E no momento do embarque, ele chegou, empurrou o senhor, tomou ali o celular dele, só que a esposa tava um pouco atrás e conseguiu perceber a ação do criminoso. E viu ali, e o criminoso já saiu rápido com o celular. Essa senhora começou ali a gritar e o pessoal acionou nessas equipes, que rapidamente conseguiu localizar o autor. Agora, um detalhe, viu, Manu? Ele é fortão, ele é esperto, ele é inteligente e sempre age dessa forma. Sempre empurra ali a pessoa e vai com a mão no bolso, dentro da bolsa, pra conseguir pegar o aparelho celular. Só que quando a polícia chegou, ele capou o gato, ele fugiu. E a polícia conseguiu prendê-lo dentro de uma pastelaria, é isso, Tenente? Isso mesmo. Após ali ele cometer o crime, né? Ele tentou esconder, ali nessa pastelaria, ali próximo mesmo da plataforma. Mas as nossas equipes agiram rapidamente e conseguiu fazer abordagem dentro do comércio. Ele falou alguma coisa? Com ele estava esse celular? Tinha outros objetos também? Com ele foi localizado o celular roubado da vítima, ali naquela hora, e também outros três aparelhos de origem duvidosa que foi apresentado na delegacia. Ele já tem passagens pela polícia porque ele saiu há um mês da cadeia, Tenente? Tem sim. Inclusive, aqui nós fazemos o levantamento, né? Nosso serviço de inteligência é um dos nossos alvos, né? Esse indivíduo já com várias passagens pelos crimes de furto, roubo, dentre outros. E agora? Ele está preso, deve continuar preso, né? Porque saiu agora a reincidência no crime, provavelmente continua preso. É, com certeza, né? Reincidente, há um mês esse indivíduo estava preso por essa mesma modalidade de crime, né? Com certeza deve continuar e responder aí o processo. Ele não age sozinho, esse homem também tem outros comparsas, a polícia segue a procura desses homens também? Isso. Como eu já adiantei, a gente faz um trabalho de inteligência aqui no batalhão de terminal e também com estratégias para coibir esse tipo de crime, né? Que é o trabalhador que está saindo da sua casa cedo para ir trabalhar e tem seu bem ali valioso, que é o celular, né? Que é uma ferramenta hoje que é furtado ou roubado por esses indivíduos. Eles agem normalmente em bando, né? Um tenta distrair ali a vítima, o outro empurra, o outro vai e puxa o celular. Sempre eles agem em grupo. Agora, Manoel, é importante a gente destacar que como eles agem em grupo, às vezes um chega na frente, o outro vem por trás, eles acabam empurrando, cercando essa pessoa, porque quando essas pessoas vão entrando dentro dos ônibus, nessas plataformas, existe uma aglomeração. Muitas pessoas estão esperando para entrar para dentro do ônibus. E é nesse momento que eles agem, porque fica fácil também deles fugirem. Só que aí agora o tenente vai dar algumas dicas, para você que está em casa, dicas importantes para evitar a ação desses criminosos, né, tenente? Isso. Nós orientamos o usuário, né, aqui do transporte coletivo, ficar bastante atento aos seus objetos, principalmente a celulares, né, a algum objeto ou outro objeto de valor. Principalmente nessa questão do embarque e desembarque, que, como você falou, tem aglomeração de pessoas ali para entrar no ônibus. É o momento que eles mais agem. Então, as mulheres tomam sempre cuidado com a bolsa, não deixam essa bolsa exposta, ou para a parte de trás, sempre aqui na frente, zíper fechado, né. O celular também sempre com a mão em cima, principalmente nesse momento do embarque, porque se deixar fácil, o indivíduo vai agir. Hoje mesmo eu vi várias pessoas aqui com a bolsa para o lado, né, para a frente, com o zíper fechado. Essa é uma recomendação também importantíssima, né? É, com certeza. A gente sempre está orientando aqui o cidadão, né, a gente tem até um serviço de panfletagem com essas dicas de segurança, né, para a gente conseguir, com o apoio do cidadão, minimizar o risco dele ser furtado ou roubado. Obrigado, tenente, pelas informações. Então, está aí, viu, Manu? Muito cuidado você de casa. A polícia tem agido, tem coibido essas ações, mas os bandidos continuam soltos, muitos ainda cometendo furtos e roubos nos terminais urbanos aqui de Goiânia. E, com certeza, eles vão ser presos. Obrigada, Gabriel. A gente não tem dúvida disso. Obrigada pelas informações. Agradeço ao tenente também pela participação e parabenizo pelo trabalho da polícia.